Esse vídeo é sobre procrastinação. Você pode até salvar para ver depois, mas por que não ver agora? Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, eu sou médico, psiquiatra e palestrante em São Paulo. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma live que eu fiz com a psicóloga Adriana Carneiro, na qual nós discutimos o que é procrastinação e a partir de que momento deixar nossas atividades para mais tarde pode ser um grande problema. Olha, antes da live, se você gosta dos assuntos aqui do canal, não deixe de se inscrever e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos. Curta também a página no Facebook, psiquiatrafernandofernandes e me siga no Instagram, todos psiquiatrafernandofernandes. Muito obrigado e um bom vídeo pra você. A live de hoje é sobre uma coisa que, repito, ninguém tem problema com isso, que é procrastinação. E já fica a primeira lição aqui, a gente passou por dificuldades para começar essa live e diante de dificuldade é muito comum a gente deixar as coisas para trás diante da primeira dificuldade, mas não vamos fazer isso, vamos fazer a live aqui como estava programada. Gente, tinha gente que estava no Instagram e falou que não tinha Facebook, lembrando gente que todas as nossas lives aqui, todo o material, a gente publica no Instagram, no Facebook e na minha página do YouTube, psiquiatrafernandofernandes. Então, se alguém perdeu, se alguém não está vendo agora, ou se você curtir e quiser compartilhar com alguém, vai estar aqui na página do Facebook e vai estar também na página do YouTube, psiquiatrafernandofernandes, tá bom? Vamos lá então começar a live, Adriana. E sem mais postergação, vamos falar sobre a definição. E afinal é procrastinação, Adriana. Procrastinação vem, é uma palavra que vem do latim também, né? Que quer dizer deixar para depois, para amanhã. Então, é o ato de nós deixarmos para depois ou postergar uma ou mais tarefas. Deixar para depois ou deixar para amanhã, essa é a raiz da palavra. Mas assim, todo mundo que atrasa ou que deixa uma coisa para amanhã, está procrastinando mesmo? É sempre assim? Então, aí é importante a gente diferenciar que todos nós postergamos, mas nem todos nós somos procrastinadores. Então, isso é uma diferença bem importante. Porque quando nós postergamos, nós conseguimos deixar as coisas para depois, mas isso não envolve nenhuma dificuldade, nenhum problema, diferente de quando a gente procrastina. Porque quando a gente procrastina, de fato, a gente tem um prejuízo já envolvido, significativo naquela tarefa que a gente está fazendo. O que você quer dizer é que, assim, se você deixou uma tarefa para depois, por uma estratégia de tempo, você fez uma hierarquia entre as coisas que você precisa fazer, você escolheu as de maior prioridade, de menor prioridade, e você deixou para depois alguma tarefa que pode ficar depois, para que outras não tenham prejuízo, isso é postergar. Isso não traz prejuízo, então ok. Isso não é procrastinação. É isso que você quis dizer? Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Então, não vamos confundir. Nem tudo que você deixa para depois é procrastinação. Às vezes você está postergando uma tarefa, porque isso faz sentido na tua estratégia de manejar o seu tempo, manejar as suas prioridades. E tudo bem. Ok, né? Não tem problema algum. Mas se isso está te dando sofrimento e está te dando prejuízo, é procrastinação. Isso não é legal e a gente tem que ter estratégia para lidar com isso. Tá, mas para a gente ter estratégia, a gente tem que saber assim. Quais são os motivos que levam a gente a procrastinar? Afinal, por que a gente procrastina? Então, o problema da procrastinação é que procrastinar é um hábito. As pessoas acham que é só deixar atrasar as coisas, mas não é. É muito mais do que simplesmente você atrasar o começo ou o final das coisas. É um hábito. E quando a gente começa a pensar nisso, a gente já começa a repensar que não é só um evento isolado a gente procrastinar. E esse hábito, muitas vezes, pode ser por vários motivos. E dentre esses motivos, por exemplo, até o próprio medo do fracasso. Então, por exemplo... Pode falar. Pode falar, Fernandes. A pessoa, às vezes, tem uma tarefa que tem graus diferentes de sucesso ou insucesso, que ela vai ser julgada por aquilo, e ela tem medo de começar e acaba retardando, então, o início de uma tarefa importante. É isso? Por causa do medo de fracassar. Ou ela fica criando vários obstáculos ou empecilhos para fazer e vai deixando de fazer. Então, começa a querer fazer... Ah, então, só quando eu arrumar minha mesa e minha mesa estiver perfeita, eu vou começar a fazer. E aí começa a fazer vários rituais que demandam um certo tempo, que cansam também, para conseguir ir deixando isso. E isso vai sendo cada vez pior, porque dentro desse medo do fracasso, isso acaba sendo confirmado, muitas vezes. Pois é. Um outro jeito de... Uma outra coisa que leva as pessoas a postergarem é uma certa indecisão. E, às vezes, essa indecisão está ligada também com medo de fracasso. Então, a pessoa muito indecisa, às vezes, não inicia uma tarefa que ela precisa iniciar. Uma tarefa, às vezes, que demanda uma escolha. Então, ela tem que escolher um caminho a seguir e tem que seguir. Ela tem que seguir por um caminho e entenda caminho no sentido figurado. Então, a pessoa precisa seguir e tomar uma atitude. Essa atitude pode ser de várias formas. Ela não consegue decidir e acaba se atrasando. Isso acontece também com alguns dos procrastinadores. A dificuldade de decidir. Sim, e aí o problema também entra nesse. Esse é um segundo problema. Que quando você deixa de fazer as coisas, as pessoas começam a decidir por você. Isso é muito comum, muitas vezes. Inclusive, eles acabam, muitas vezes, deixando os outros decidirem. E as pessoas se habituam a decidir por aquela pessoa porque ela demora mesmo. Ah, falando que demora, vamos escolher porque está tudo bem. E aí, o cirúrgão começa a se auto-viciar. Então, as pessoas já sabem o que isso vai acontecer. Mas é, isso acontece muito. Porque a pessoa se sente confortável pelos outros decidirem e aquilo lá acaba, que nem você começou falando, acaba virando um hábito. Os outros vão decidindo. Enquanto os outros não decidem, ela vai postergando. Mas você sabe que isso acontece, às vezes, aqui em casa. Às vezes, eu não quero decidir que filme a gente vai ver, que série a gente vai ver. A minha esposa também não quer decidir. A gente fica sem saber. E aí, a gente vai lá no stream e procura, não acha nenhum. Aí, o que a gente está fazendo para adriblar isso? A gente nem combinou, mas o que a gente está fazendo é lá. Vamos escolher uma série porque a gente escolhe uma vez. A gente vai vendo o filme. A gente não muda, vai vendo. Mas isso é verdade. Muita gente fica confortável com os outros decidindo e acaba virando um hábito disso. Acaba virando um hábito. Então, esse é um outro motivo pelo qual as pessoas procrastinam. Então, a gente já falou. O medo de fracassar ou não ter um desempenho adequado. A indecisão pode levar as pessoas a procrastinarem, sobretudo numa tarefa que exige de você uma escolha para que ela seja iniciada. Se uma tarefa não tem escolha, não tem muito sentido. A única coisa que tem que decidir é decidir fazer. Agora, uma terceira coisa, essa talvez seja uma das principais. Eu acho que o pessoal vai mais se identificar. Aliás, se você já se identificou com alguma dessas aí, deixa um comentário aí para a gente comentar depois. E uma coisa que talvez as pessoas mais se identifiquem é assim, olha, tarefa que é enfadonha, eu tenho dificuldade. Tarefa que é enfadonha, eu não consigo. Eu não tenho muita vontade de começar. Como é que a gente faz se uma tarefa é muito enfadonha, Adriana? Pois é. Assim, o primeiro problema é que nós gostamos de recompensas imediatas. Então, esse é o primeiro problema. E aí, uma tarefa chata já torna as coisas muito mais difíceis de serem repensadas ou realizadas. E aí, o que a gente pode fazer em primeiro plano é pensar que, de fato, a procrastinação é um hábito. Então, a gente precisa de algumas estratégias para a gente tentar quebrar esses hábitos. Então, a gente já está entrando agora no que fazer, então. Sim, sim. É porque não tem como a gente pensar numa estratégia para combater algo sem a gente identificar primeiro. Então, a gente identificou que a gente está procrastinando. Quais são os motivos que levam a gente a procrastinar? Muitas vezes é o medo do fracasso de um desempenho inadequado, abaixo das nossas expectativas. Segundo, muita indecisão. Terceiro, cara, é uma tarefa muito chata e enfadonha. Eu tenho o que fazer, mas é uma tarefa muito chata e enfadonha. Aí, o próximo passo é o que fazer, né? Sim, sim. E, claro, tem outros motivos, né? Que eu tenho certeza. E se você também está aí acompanhando a gente e tem mais motivos, pode deixar aí para a gente comentar também. Porque eu acho que esse é um tema que cada um tem uma especialidade, né? Muito particular nisso. Mas o primeiro ponto é exatamente esse, né? A gente pensar que se é um hábito, nós podemos desabituar. E aí, esse é o primeiro ponto, né? Então, o primeiro ponto é a gente continuar olhando para isso, buscando variar algumas tarefas, né? Então, buscando estratégias de, por exemplo, colocar algo que a gente gosta de fazer com algo que a gente precisa fazer. Então, a regra que a gente coloca é isso, né? Então, por exemplo, só escutar uma música que você gosta quando você fizer um exercício físico X, né? Por exemplo, isso é uma estratégia? Uma estratégia que eu faço... Eu nem sabia que isso era uma técnica, mas é uma estratégia que eu faço. Por exemplo, eu pratico jiu-jitsu, exijo demais da lombar. Se tiver alguém aqui que pratica jiu-jitsu, pode deixar um comentário aqui, que é verdade. Normalmente, depois dos 40, você começa a sentir demais a lombar. Aí, eu precisava alongar. E alongar, para mim, é uma coisa muito chata. Para mim, se eu estou na academia alongando, eu estou perdendo tempo. Porque eu podia estar fazendo uma musculação, treinando jiu-jitsu, né? Quando, na verdade, não é perder tempo. O que eu fiz para driblar isso? Então, quando eu estou vendo, por exemplo, revendo um filme, ou revendo uma série, ou até mesmo vendo uma série nova, o que eu faço? Eu aproveito esse tempo para alongar. Então, eu ponho lá aquela almofadinha lá e aproveito esse tempo para alongar. E, às vezes, eu uso até o tempo lá do episódio para ver o tempo de cada posição de alongamento. Então, eu já coloco uma posição de alongamento para eu posso olhar a tela. e é um jeito que parear duas atividades. Uma que é bem prazerosa, com a outra que não é tão prazerosa assim. Exato. E a gente consegue. Essa é uma estratégia fantástica para a gente começar a desparear e parear, né? Reabituar. Então, se você quer colocar alguma coisa que você vê que é positiva e você não está conseguindo fazer uma tarefa, essa é uma estratégia perfeita. Eu também faço isso, por exemplo, que eu coloco para mim acordar, por exemplo, o horário de acordar, né? Então, para eu não ficar enrolando muito, eu coloco uma meia hora. Então, eu tenho das sete às sete e meia da manhã para poder ouvir um podcast que eu gosto muito. Então, isso me força a fazer o hábito de realmente começar a sair da cama às sete horas da manhã ou pelo menos a já estar acordada para eu não perder a oportunidade de ver aquilo que eu gosto muito, sabe? Então, é uma forma de criar novos hábitos, né? De não ficar procrastinando. E uma outra coisa que a gente pode fazer é o quê? Estabelecer metas alcançáveis e factíveis. O que eu quero dizer com isso? Porque muitas vezes a gente tem uma tarefa que ela é empadonha e longa, por exemplo. A gente não vai terminar tão fácil. Se a gente estabelecer pequenas metas, com gratificações entre essas metas, a gente pode se tornar mais fácil esse começo, né? Por exemplo, né? Eu tenho uma meta de... Ah, o esporte, por exemplo, né? Se a gente não tiver pequenas metas para se aperfeiçoar no esporte, a gente não vai se aperfeiçoar nunca, né? No aprendizado de uma língua, por exemplo, estabelecer pequenas metas. O cursinho, a gente faz essa técnica muito com os alunos, por exemplo, do cursinho. Uma profissão que eu tenho, eu sou professor de cursinho há mais de 20 anos. Se a gente colocar, ó, você tem que se preparar para o vestibular. Aqui, ó. Esse aqui é o... Todo o roteiro que você tem que estudar para o vestibular. Toda a matéria que você tem que estudar é essa aqui. Então, cara, você teve uma aula de manhã, você tem os exercícios dessa aula para fazer. Se você fizer esse passo, ótimo. Esse já é um passo. Você tem seis passos desse por dia. Cumpriu esses seis num dia? Meu, está perfeito. Aliás, seis. Tem até uma regra em psicologia, né, Adriana? Você podia comentar com o pessoal. É, então, essa é uma questão muito interessante que é, na verdade, é uma regra geral, assim, né? Não só da psicologia. Acho que a gente que adotou, e eu principalmente, que é uma regra da lista das seis coisas. Então, antes de dormir, faça uma lista, né, de seis coisas que você vai fazer no dia seguinte, por exemplo, até para você ter motivos para acordar cedo, para você manter uma rotina, enfim, né? E a gente tem um... Eu fiz uma associação desse número das seis coisas ser um número mágico. Por quê? A média que a gente fica acordado é por volta de 12 horas por dia. Pensando que seis coisas já é o suficiente. Por quê? Porque pensando que você vai demorar duas horas cada uma dessas coisas, você já fez um monte de coisa durante o dia todo. Então, as pessoas têm a falsa ideia de que seis coisas é pouco, quando, na verdade, é mais do que o suficiente. Então, por isso que a gente usa essa regra das seis coisas. Então, busque fazer, busque colocar até seis coisas para você fazer no dia seguinte na sua lista. E isso já é uma forma muito interessante de estabelecer metas. Mas e quem está com o dia muito cheio, Adriana? Como é que faz? Por exemplo, os meus alunos, né? Meus alunos que já assistem seis horas de aula por dia. Seis aulas por dia. Aí a gente já tem que dormir, né? Todo o tempo que dorme. Na meia-noite às seis, né? Que nem o pessoal brinca. Mas aí não sobrou muito tempo. Precisa ser seis tarefas? Como é que é isso? Não, não. É isso que eu trouxe mesmo. É até seis coisas, né? Não precisa ser mais de seis coisas ou exatamente seis coisas, né? Porque cada tarefa tem o seu tempo. E por isso que na hora que a gente está elaborando as tarefas, né? Para fazerem elas realmente serem factíveis e alcançáveis, a gente precisa saber mais ou menos quanto tempo a gente vai se dedicar. Então, um estudante de cursinho provavelmente faria duas ou três coisas por dia. se a gente fosse um estudante dessa forma. E é interessante, né? Porque isso leva para um outro ponto também, né? Que uma vez que você faz... Eu já colocando, né? Enrolando na próxima estratégia, né? Mas uma coisa importante é... Você fez essa lista, se organize para começar. Porque isso é essencial. É, ninguém vai começar pela pessoa, né, Adriana? É, assim, é uma coisa muito óbvia o que eu estou falando, mas é assim, existe toda uma estratégia, mas esse primeiro passo vai precisar de uma proatividade sua. Não tem jeito, né? Aliás, tem alguma dica que a pessoa pode começar? Assim, para mim é muito difícil começar. Tem alguma dica para eu quebrar essa primeira barreira? Uma dica interessante, né, para quem procrastina ou para quem posterga e está fazendo disso um hábito ruim demais, né, que já está mudando aí de fase, é fazer uma regra dos cinco minutos. Então, se coloca para fazer aquela atividade que lhe é difícil por pelo menos cinco minutos, porque isso já faz... O problema do procrastinador é começar, não é continuar as tarefas, né? Então, isso é muito importante, porque uma vez que ele vai fazer as coisas, ele consegue continuar fazendo as coisas. Então, essa regra dos cinco minutos pode ser super legal. Então, assim, se coloca, sei lá, para você começar arrumando o seu quarto de cinco minutos, fazendo uma leitura chata por cinco minutos e depois você para, né? Não precisa ficar continuando fazendo, mas tem essa sensação de começar a fazer, porque isso já dá aquele pequeno prazer que a gente estava falando antes, né, que é tão importante para a gente. Olha, essa coisa de começar é interessante, porque muita gente fala isso a respeito de atividade física. Fala assim, eu não estava com vontade, eu não estava com vontade, mas aí eu fui lá, comecei, aí eu terminei, e aí vem aquela endorfina, aquela satisfação de dever cumprido e é muito legal. Então, muita gente faz isso com atividade física, com leitura, eu acho essa dica muito legal. Porque você fala assim, se propõe a ler cinco minutos e comece por uma leitura legal. Vai, se você quer adquirir o hábito da leitura, né, comece por uma leitura legal, cinco minutos. Eu garanto que não vai ficar em cinco minutos. Não vai ficar. E se você lê cinco minutos por dia, no final de uma semana já foram 35 minutos de leitura, mas você não vai ficar só nisso, porque uma vez que você comece, você vai embora, vai mais fácil, né. Muita gente se queixa de não ter vontade de começar. Essa regra dos cinco minutos é muito legal, porque eu vou dizer uma coisa, às vezes a vontade não vem. Deixa eu falar essa verdade. Se ninguém te disse, eu falo, às vezes a vontade não vem, não adianta esperar a vontade vir. Muitas vezes não vem. Há casos na vida que a gente tem vontade, né. Há casos na vida que a gente tem vontade mesmo. Eu, por exemplo, o que mais me traz prazer na vida é nutrir o meu casamento, por exemplo. Então, eu acordo todo dia de manhã com vontade de nutrir o meu casamento, meu relacionamento, né, matrimônio. Aí juntou, sabe o quê? Juntou assim, eu tenho muita vontade e eu tenho um propósito de vida nisso. Quando junta essas duas coisas é maravilhoso, mas às vezes essas coisas não vêm juntas. A gente não tem vontade. E onde falta a vontade, o que a gente tem que fazer é colocar o propósito na frente. A vontade, muitas vezes, a gente não consegue criar do nada, mas o propósito a gente pode nutrir. Porque isso é intelectual. Então, gente, olha, se tá faltando vontade, a gente deu algumas dicas aqui pra você vencer a procrastinação. A Adriana deu até a dica dos cinco minutos pra estudar, né. Mas se tá muito difícil, pensa nisso. Pensa nisso. Me falta vontade. Quando surgir essa ideia na cabeça, risca a vontade e fala assim, olha, o que vai vencer é a minha falta de vontade é o meu propósito. No lugar da vontade, o meu combustível inicial vai ser o meu propósito, né. Essa imaginação, assim, antes até da gente, né, eu acho que vale a pena um comentário, esse trabalho imaginativo, né, do propósito como algo a longo prazo que pode te gerar mais benefícios, isso é muito saudável, muito importante pra gente. Até pra gente sair dessa questão do próprio imediatismo, de viver sempre com essas pequenas recompensas, mas aí pelo menos, assim, eu falo pelo menos porque quando eu fiz cinco minutos, eu sei que eu estou fazendo cinco minutos dentro do meu propósito maior, que é muito melhor do que eu não ter feito. Ah, é muito importante. Absolutamente, absolutamente. Falar, fazer cinco minutos não adianta nada se o propósito tá longe. Não, não adianta nada ficar parado. Cinco minutos já adianta alguma coisa, com certeza, né. Sabe, esse senso de propósito, ele tá muito frequente. Eu vou até deixar uma dica de sugestão de literatura pra vocês, né. Não tem a ver exatamente com a live de hoje, mas tem um livro do Victor Pranker que chama Em Busca de Sentido, né. E ele fala muito da questão do propósito, que move as pessoas ante as maiores adversidades. Quanto mais pra uma tarefa que você tem que realizar. O propósito move muito a gente, né. O Victor Pranker, ele faz uma coisa, ele parafraseia, né, um grande filósofo que diz uma frase mais ou menos assim. Quem tem um porquê suporta qualquer como, né. Ele fala isso pra coisas mais abrangentes, pra superações muito importantes na vida das pessoas. Mas, se isso vale pra uma superação importante, isso vale também pra gente começar uma tarefa. Então, lembra disso. Onde falta vontade, coloca o propósito. Olha, é porque a gente é bombardeado dia e noite com uma ideia de que a gente tem que fazer só o que a gente tem vontade. Na boa, eu não tenho outra palavra pra dizer a respeito disso, que é uma grande mentira, uma grande falácia. Se a gente fizer só o que a gente tem vontade, a gente não alcança muita coisa em longo prazo. Então, onde falta vontade, que surge aí um propósito bacana, né. E uma questão também, além desses propósitos, que é bem interessante até dessa questão do... O Vitor Franco, ele é fantástica a leitura, é super recomendada e uma coisa importante é que você não faz nada sozinho, você se faz mais favor de quando você tem outras pessoas. Então, uma sugestão também de como começar se às vezes pra você é difícil é você se colocar num propósito com alguém, chamar uma outra pessoa pra se comprometer com essa pessoa, pedir pra ela fazer isso junto com você. Então, nessa questão da quarentena, eu venho presenciando alguns pacientes meus que fizeram um grupo com os amigos pra fazer personal online, por exemplo, né, porque aí já é questão do suporte social e vira uma piada, né, então, acaba sendo divertido, positivo e todo mundo tá dentro do propósito, então, isso é uma forma também de não deixar pra depois, né, algo que precisa ser feito naquele momento, então, todo mundo se compromete junto, isso pode ser muito, muito positivo também, uma estratégia bem bacana pra começar sair da procrastinação. Com atividade física funciona muito bem isso, né, você combina com outra pessoa pra fazer, eu com minha esposa isso acontece muito, às vezes um tá com mais preguiça, o outro tá mais animado, aí você sabe que você tem aquele compromisso moral com outra pessoa e aí um puxa o outro, né, só não pode um puxar o outro pra baixo, tem que cada qual puxar o outro pra cima. E uma última coisa antes da gente ver as perguntas e pra finalizar, vale dizer uma coisa, olha, procrastinação é normalmente um hábito, se tem uma tarefa isolada vez ou outra que você está deixando muito pra depois, isso não é um hábito na sua vida, eu desconfia que essa tarefa também ela não é muito necessária, às vezes você não tem um objetivo bacana com isso, às vezes você está fazendo só pra agradar alguém, às vezes você está fazendo por inércia e não necessariamente algo que você deixa pra depois é procrastinação, procrastinação é um hábito, olha, se isso está acontecendo num caso isolado, lembre-se que desistir de coisas que não são legais também é uma opção, né? Sim, sem dúvidas, né, não vamos colocar problema em coisa que, a coisa é o problema. É, exatamente, exatamente isso. Olha, muito obrigado pelo pessoal que acompanhou a gente nessa live, né, obrigado Adriana aí por ter participado, aceitado o convite, né, gente? Ó, se você gostou, compartilha essa live aí, né, se você está vendo no YouTube, não deixa de se inscrever no canal, compartilhe com alguém que você gosta, se você está no Facebook, curta a página, siga a gente e vamos ver as perguntas agora? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto